Agentes de endemias do CCZ se reuniram na manhã de hoje na Praça São Salvador para uma concentração de trabalho e combate ao mosquito Aedes aegypti em toda a área central que segundo a Secretaria de Saúde, obteve o maior índice de infestação do mosquito transmissor. Veja a reportagem de Roberta Barcelos. A Praça São Salvador ficou assim, lotada de agentes de endemias do CCZ que se reuniram para uma força-tarefa em combate ao mosquito Aedes aegypti. Cerca de 8 mil imóveis estavam no planejamento das visitas. As imagens do auto, com o auxílio de um drone, mostram que representantes de vários segmentos da sociedade se reuniram nesta manhã. A gente dando continuidade a essa campanha de conscientização, divulgação, multiplicação além de eliminação dos focos do Aedes aegypti, como sempre falamos. Nesse momento não existe nenhuma vacina, não existe nenhuma solução mágica a não ser a conscientização da nossa população e as ações para a eliminação dos criadores do Aedes aegypti. Segundo o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, o centro ocupa a segunda posição no ranking dos locais com maior registro de casos, 41. A primeira posição ainda é do distrito de Travessão, com 88. Foram confirmados até agora 781 casos de dengue. Os atendimentos no CRD chegaram a 4.179. Com o vírus da Zika, foram 152 casos suspeitos, sendo 75 deles de gestantes. E dessas, quatro foram confirmadas com a doença. Já com a chikungunya, foram oito casos. Três, importados de outros municípios. E dois, confirmados em campos. E sobre as denúncias mostradas aqui no Terceira Via Notícias ao longo da semana, as autoridades do município se explicaram. Sobre as piscinas das vilas olímpicas com água parada, o vice-prefeito disse que as medidas já estão sendo tomadas. Os empreiteiros dessas obras são notificados. Aqueles que não tomam providências, as piscinas estão sendo aterradas para que não funcionem. Porque uma piscina que acumula água, uma piscina não, um tanque vazio vai acumular água. Há uma previsão agora no início de março de muita chuva. Então estão sendo aterradas. E aquelas que já têm azulejo e estão com água, nós recomendamos e cobramos o tratamento dessa água. Porque se ela fica vazia, também vai estragar, o azulejo vai partir por causa da quentura. Então, todas essas denúncias que chegam a nós, as medidas estão sendo feitas com as secretarias correspondentes. Sim, sobre a piscina do Esplanada, está sendo tratada. A gente tem verificado todo de 15 em 15 dias, a gente tem olhado essas piscinas. Ela não representa perigo. Não representa perigo. Em relação aos terrenos, a gente pede à população que entre em contato com a postura, que tenha o poder de notificar e multar. Entendeu? Porque o CCZ, qual é a obrigação do CCZ? É fazer o tratamento, não a limpeza. A gente não tem equipamento para fazer esse tipo de trabalho. Entendeu? Então esse trabalho depende da postura que vai notificar e dar um prazo para esse morador limpar. Esse morador não cumprindo com essa obrigação, a limpeza pública vai fazer a sua parte, vai limpar e jogar essa multa na dívida ativa. O subsecretário de desenvolvimento ambiental do município explicou o mato alto nas creches e escolas da rede, também mostrados pela nossa equipe de reportagem. Esse trabalho é de rotina e com atrasos em função da chuva, calor, provocou um crescimento muito rápido e também algumas dificuldades operacionais. Mas é um trabalho que continua, a prioridade são as escolas. E lembrando que mato alto não causa, não origina nenhum foco de procriação do mosquito. Ou lixo jogado nessas áreas que possa acumular água, sim. Mas estamos com atraso, mas estamos trabalhando semana a semana para colocar em dia essa demanda das nossas escolas.